Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos do nosso canal no YouTube! Através da animação das imagens de satélite, podemos observar uma frente fria se aproximando neste momento do Rio Grande do Sul, que ao longo da madrugada e segunda-feira, esse sistema trará mudanças importantes nas condições de tempo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Antes de trazer as informações, peço que se você não é inscrito, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Na noite deste domingo, esse sistema frontal atua sobre o Uruguai, causando chuvas fracas e episódios isolados de trovoadas. No decorrer da madrugada desta segunda-feira, esse sistema começa a avançar pelo Rio Grande do Sul de forma gradativa, inicialmente atingindo os municípios da Campanha Gaúcha, Sul e Extremo Oeste do estado. Com o avanço gradativo, até o meio-dia desta segunda-feira, este sistema frontal deve afetar todas as áreas destacadas no mapa, que inclui parte do oeste, região central e todo o centro-sul do estado. Lembrando que o risco de temporais é baixo, na maioria das áreas são esperadas ocorrências de chuvas fracas, garuas e episódios isolados de trovoadas. Da tarde para a noite da segunda-feira, esse sistema avança para as demais regiões, atingindo todas as áreas até o final do dia. Na região metropolitana de Porto Alegre, cidades vizinhas, essa chuva deve chegar no decorrer da tarde, mas lembrando que não são esperados volumes altos, sem chuvas fracas, muito isoladamente algum episódio de trovoada, mas na maioria das áreas não há motivos para preocupação relacionadas a temporais ou episódios de chuvas expressivas. O destaque para todas as áreas é a queda nas temperaturas. No amanhecer de terça-feira, o ar frio deve dominar o estado, mas em contrapartida, o sol aparece entre nuvens na maioria das áreas. Será uma frente fria de rápida passagem e sem mudanças extremas. Por hoje eu fico por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo, um forte abraço a todos. Tchau. 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 Obrigado.